Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer estar aqui novamente com vocês, espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje a gente vai falar um pouquinho da caçadora com o Cilindro Nacional novamente. Como vocês sabem, a caçadora cada dia vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e vai chegar a supremacia das PCPs, vamos dizer assim. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês, para quem gosta de atirar com mira aberta, você pode utilizar o sistema de mira do M4, deixando ela com aparência de fuzil, que vai ficar muito bacana na caçadora, tá bom? E é muito fácil tirar, você retira com a mão, os parafusos são retirados com a mão, está aqui, retirei uma parte e retirei a outra parte aqui. Então fica a dica aí para vocês, para quem quiser comprar esse sistema de mira de M4. Mas o que eu estou aqui para falar é a respeito do Cilindro Nacional. Quando a caçadora foi desenvolvida, ela foi a princípio para ser uma arma para você desmontar e montar ela apenas com a mão. Em todo momento a gente sempre se preocupa com manutenção, com a facilidade de você dar manutenção na sua arma, porque não adianta você ter uma arma e você não conseguir dar manutenção nela ou não conseguir fazer o upgrade, ou você não conseguir melhorar ela, tá? Então essa arma foi permitida para você fazer várias modificações, várias melhorias, utilizando apenas a mão, tá? E hoje eu vou falar a respeito do sistema da válvula que foi modificado na caçadora. A caçadora hoje, o Cilindro dela é rosqueado, tá? Você mudou-se o sistema, tá aqui, vou soltar aqui, tá bom? Vou começar a explicar umas coisinhas aqui para vocês. O Cilindro da caçadora é um cilindro de 250 bar e muito fácil de manutenção, muito fácil de retirar e colocar, tá? Deixa eu soltar mais um pouquinho aqui. Gente, é o seguinte, toda vez que você for mexer com o cilindro, toda vez que você mexer com o cilindro, você tem que realmente ter certeza de que não tem ar dentro. Eu vou verificar o seguinte, ó, vou apertar aqui com a mão, ó. Não está saindo ar, eu estou conseguindo fazer, empurrar aqui o percursor e não sai ar, ou seja, está vazio. Também eu posso olhar aqui, o manômetro está vazio, como vocês podem ver, o manômetro está vazio, tá? Então vamos lá. Por que a gente instalou um parafuso bem aqui em cima? Esse parafuso é para usar apenas para você dar manutenção no cilindro. Se você quiser deixar ele apertado, beleza, mas não precisa, tá? Você deixa ele ali para ele não cair, porque vem a luneta aqui e tal, vai ficar bacana pra caramba. Hoje a nossa válvula, ela é válvula de inox, para não dar manutenção mesmo. Mas vamos aqui retirar a colônia, vou mostrar a vocês como é fácil dar manutenção no cilindro da caçadora. Não existe nada igual, não existe nada igual no mundo. Então você vem aqui, solta-se a coronha, é uma chave de 4 milímetros. Soltei a coronha aqui, tirei aqui a coronha, tá? Está aqui. Primeira coisa, o cilindro vazio, ok? Tira-se essa tampinha. E aqui que é o segredo para você dar manutenção no cilindro. Funciona como uma amostra e você vai conseguir abrir esse cilindro sem a necessidade de qualquer ferramenta especial. Você vai utilizar só a mão, não existe nada igual. Vamos lá? Bom, se eu fizer aqui, eu vou tirar o cilindro, porque o cilindro é rosqueado no corpo da arma, tá? Então está aqui. Primeiro eu vou tirar aqui, vou mostrar aqui para vocês. Solta aqui. Solta aqui. Solta aqui. Está aqui. Então, o nosso cilindro é constituído de uma válvula disparadora e uma válvula de enchimento, tá? Para você retirar a válvula de enchimento é fácil, porque ela tem um furo aqui. Você tem aquele bico de encher ela, você coloca o bico de encher aqui e faz o movimento. Aqui eu estou sem o bico, vou utilizar a chave Allen, tá? Mas não vai ver que não vai precisar fazer força nenhuma. Retirei. Soltei um pouquinho. Com a mão, eu retiro a válvula de enchimento. Está aqui a válvula de enchimento. Tem bastante rosca mesmo, tá? Bom, você consegue retirar a válvula de enchimento e fazer a limpeza, a manutenção da válvula de enchimento. Mas essa válvula vocês já conhecem. Eu quero mostrar para vocês a válvula disparadora. A válvula disparadora, ela não tem como você pegar aqui, ó. Você não consegue pegar na mão, mesmo que você pegue com a mão, a tendência é você se machucar por causa da rosca aqui, tá? Só que o que a gente pensou ou foi desenvolvido? Esse parafuso aqui, ele vai funcionar como uma morsa. Ele que vai segurar a válvula. Vocês querem ver? Olha só que facilidade. Coloca-se aqui, né? Ó, coloquei aqui. Pega-se a chave Allen 2,5 milímetros. Essa chave Allen aqui, quase todos os parafusos da arma são 2,5 milímetros. Vem aqui, aperta, ó. Ó, vou dar mais um apertinho. Dei mais um apertinho. Agora vamos desmontar a válvula disparadora, ó. Show, né? Agora eu consigo soltar o tubo do cilindro. Soltei o tubo do cilindro completamente. Olha só que bacana. Olha que bacana. Agora eu tenho acesso a válvula disparadora, tá? A válvula disparadora, ela foi feita para regular com a mão, tá? Você vai ver aqui que não vai usar chave. Só foi feita para regular com a mão. Está aqui. Vocês podem ver. Gente, vou colocar um detalhe para vocês. Esse furo aqui é um furo de 6 milímetros, tá? Você quer aumentar a força dela? Abre para 7, abre para 8. 8 é o máximo, tá? Então vai dar uma vazão maior de ar, aumentando a potência do tiro, a velocidade e a energia do tiro. Porém, você pode fazer também um ajuste simples. Abre um pouquinho mais aqui, que nem uma torneira. Isso aqui funciona que nem uma torneira. Abre um pouquinho mais, ele vai deixar o ar passar mais também. E você quer render mais tiro? Dá uma fechadinha nela. Você divide aqui o parafuso em 4 pedaços e dá 1 quarto de volta. Fecha, faz o teste e você vai definir a potência que você quer de saída, ou a energia de saída, ou o rendimento que você quer na carabina. Me fale qual carabina no Brasil que tem isso. Ou qual carabina no mundo que permite você abrir esse cilindro apenas com a mão. Eu não conheço. Eu peço desculpa, mas eu não conheço, tá? Só a caçadora tem esse dispositivo. Só a caçadora é assim, tá? Mas vamos aqui agora colocar novamente. Já fiz a minha regulagem aqui e tal. Fiz a limpeza, ó. O cilindro está limpo. Está limpo o cilindro. E vamos aqui fechar o cilindro, tá? Sempre, sempre, sempre nós pensamos na manutenção, tá? Sempre. E nós não queremos manutenção complicada, não. Que você precise com muita chave, não sei o que, papá. Caçadora, você não precisa de nada praticamente. Você vai precisar apenas de uma chave 2,5 milímetros. Você monta e desmonta ela tranquilamente, tá? Vamos aqui agora colocar a válvula de enchimento, né? Colocamos a válvula de enchimento. Está aqui, tranquilo. Colocamos a proteção. Aqui proteção. Ficou bacana, né? E vamos colocar a coronha. Olha só. Olha só. E vamos dar um ticozinho aqui. Pronto, meus amigos. Está pronto. Fiz o ajuste que eu precisava. Fiz a limpeza que eu precisava. Fiz a manutenção que eu precisava. Não precisei de nenhuma ferramenta especial para fazer qualquer tipo de ajuste. E eu estou aqui, então, com a caçadora pronto para uso. Só falta encher ela e vamos amassar chumbo, né? Vamos aqui colocar agora a alça e a massa de mira do M4. Que é uma das alças e massa de mira mais bacanas que eu já vi. Olha aí, pessoal. Coloca aqui a alça de mira. Coloca aqui a massa de mira. E você tem aqui pronto um fuzil de ar comprimido para fazer seus disparos tranquilamente. Olha que coisa mais linda que ficou a caçadora. Não ficou top? Ficou top demais, né, gente? Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. É a respeito do novo sistema de válvula da caçadora toda em nox. É muito, muito top mesmo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto